É, vem o cachorro doido, é, vem o cachorro doido, bom tio do mundo, vem virando bala no mundo já, vem ele. Passou o malandro igual a bala do mundo. Tô ruim de mexer. E passou meio descontrolado aqui agora. Agora, essa foi boa, o malandro cutucou, cutucou, foi cutucando, cutucando mesmo. Ele não tem disso não. Ele é um gás descontrolado agora, gás descontrolado é o tal de gordura. Gás descontrolado que tá filmando ele aqui, nesse treinamento. Isso é só o treinamento, bom mesmo é na corrida. Beleza galera? Aí tá um papo 10 pra vocês do gordura doido. E o cachorro doido que tá acelerando um troço bruto aqui, daqui a pouco é eu que vou acelerar esse treinamento. Falou, tchau.